Fala galera, aqui é o Love Vlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Primeiramente, antes de tudo, se inscreva no canal, garanta o seu like e veja o vídeo até o final. Pois sim, o que você viu no título e na thumbnail desse vídeo é completamente verdade. Hoje chegou o grande dia do Love Vlogs mostrar a sua pistola para o seu amigo. Tô brincando, tá, molecada? Isso aí foi só um clickbait, foi só uma thumbnail, de uma forma muito apelativa, só para vocês clicarem nesse vídeo. Mas sim, hoje eu irei mostrar a minha pistola de Airsoft para o meu amigo. É, nessas bandos de maliciosos, vocês acharam que o Love Vlogs ia fazer outra coisa, né? Não, Love Vlogs vai mostrar a pistola de Airsoft para o seu amigo. Então, venha comigo, se inscreve no canal, garanta o seu like, veja o vídeo até o final. Me desculpem pelo clickbait, mas aí foi necessário somente pela piada, tá bom? Então bora que bora, vou mostrar pro meu amigo, ele falou que queria comprar uma, então, certamente, aqui ela vai ser uma ótima indicação para ele, caso ele queira comprar uma também. Então, venha comigo. Ô, mano, quer ver a minha pistola? Não, não sei. Vem aqui, por favor. Ô, mano. Ô, vem aqui, mano, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, 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 besta. Xubesta, velho. Ai, mano. Vocês aqui, ó. Prende aí, meu irmão, tô gravando aí, mano, tô conseguindo. Me ajuda aí. Essa aí eu ganhei de um amigo meu. Infelizmente, parou de funcionar, por quê? Não. Aí, ó. Tá com nota e tudo, viu, molecada? Aqui embaixo, ó, tudo certinho. Eu posso mostrar pra vocês. É elétrica. É elétrica. Não tá funcionando. Eu sei. Infelizmente. Motorzinho. Pesada, quase com o peso da real. Rapaz, ele ficou fresho, mano. Pietro Barreto. Pietro Barreto. Tinha bolinha nela, acho que nem trouxe também. Estola com bolinha, ó. Estola com bola não funciona, né, mano? Olha o carregador dela. Espera aí, pra você ver como que é. Fininho, mano. Caralho. É, o dela é torto. Pra subir mais. O cara tá com a tiração, mano. Caralho, mas é filho mesmo. É filho? Ô, papinho aí, mano. Aí, ó. Quando você for colocar, quando você for enfiar a pistola... Esse vídeo tá... Esse vídeo tá... Não veja esse vídeo na sala, tá bom? Quando você for mexer na pistola, ó. Aqui você tem que colocar a cabecinha mais torta pra dentro. Normalmente, quando... Eu tava pensando em pintar a ponta de preto, mas é embaçado, mano. A ponta? É, a pontinha. A pontinha não dá pra tirar. Não? Acho que não. Porque é junto com o cano, ó. Junto com a cabeça da pistola. Quando a gente for, a gente leva qualquer coisa. Entendeu? Melhor do que aquelas armilhas de páscoa que eu usava. Aquelas é muito, muito, muito fake. É, é muito fake. Ah, igual... Cadê? Acho que eu não trouxe. Não, calma. Eu já mostrei minha pistola pra você. Agora eu vou mostrar meu fuzil, mano. Aqui, ó. Caralho, que grande. E aí, Nico? Dá um oi. Ave Maria. Mano, tipo assim, dá pra perceber, tá ligado? Dá, mas tipo assim... É mais improvisadão pra gente gravar mesmo. Tá ligado? Não, da hora. E eu adivinha o que eu trouxe? Ah, essa aqui tem história, tá? Tem que ir, mano. Seu pai tava vendo a gente ir lá pra abril. Se nós formos pra Porangaba novamente, nós iremos gravar uma temporada do acampamento Lendas Urbanas, obviamente, pra vocês. Nós iremos nas casas de lá, nas lendas de lá, pois é muito tempo. Você já viu, né? Minha pistola, né? Já viu? Ai, esse cara, velho. Ai, esse cara, meu. Tem um... A grande... A menor? Ô, Tito, você já viu uma pistola? Hã? Já viu uma pistola? Não. Quer ver? Não, por que não, cara? Não. Não, é sério, você quer ver a minha pistola? Esse cara leva tudo por trás. Não, é sério. Tito, quer ver a minha pistola que eu trouxe? Não quer? É sério, cara. Não tô zoando, não é só uma pistola aqui, não. Você quer ver a outra? A outra tá aqui, ó. O Nicolzinho engasgou. Engasgou com a pistola? Sabe qual é o título desse vídeo? Mostrei minha pistola pros meus amigos. Não tô brincando, é sério? É sério, vai ser esse título. Mostrei minha pistola pros meus amigos. Você já viu meu fuzil, né? Meu fuzil já viu, já. Já pegou também nele, né? Ih, olha assim, cara. Moleque, esse vídeo, obviamente, é zoeiro, tá? É um vídeo aqui. A gente mais zoando entre a gente, tá? Segura minha câmera, segura minha câmera. Já segurou minha pistola, agora segura minha câmera. Aí, ó, Tito, ó. Aqui pra mim. Ah, né? Ó, essa aqui é minha pistola, certo? Uma Pietro Beretta. Ó, vou abrir aqui, ó, pra você pegar minha pistola. Cuidado, vem apesar. Aqui, ó, deixa eu tirar pra você minha pistola. Quase com o peso da real. Não, não. Ela parou de funcionar, porque uma vez ela o trouxe aqui pro Tito, a gente ficou atirando em seco e ali quebrou, quebrou o pistão daqui de dentro. É uma pistola elétrica, tá, molecada? É caro pra arrumar, não é? É caro pra arrumar. Essa aqui custa 600 reais, molecada, ó. Descarregada minha pistola, certo? Olha aí, Tito, ó. É legal, mano. É legal, ó. Eu ganhei essa aí de presente do meu amigo. Ele tava lá parado na casa dele. Inclusive, quero agradecer o Mamão aí, mano. Obviamente, de novo. Pois, pistola é míssil. Eu vou arrumar ela. Aí, tirou uma. Eu vou arrumar essa e futuramente vai ter uma par de desafio. Inclusive, um desafio com você que eu preciso fazer é a gente atirando com a minha pistola, entendeu? E eu trouxe ela pra cá. Quando a gente for pras lendas, eu vou com ela na cintura, tá ligado? E ela é elétrica, como vocês podem ver aqui, ó. Recarregar, três horas. Trouxe lanterna. Eu só trouxe duas só, mano. Achei que o Nicolas... Vou comer, mano. Vou comer pão. Tá mostrando a minha pistola pra ele. Tá mostrando a minha pistola pra ele. Ele gostou, ele queria uma também. Você viu a bolinha? Ok. Você viu a minha bolinha? Não. Depois eu te mostro. A gente vai ali atrás. Molecada, obviamente, esse vídeo aqui foi uma brincadeira, certo? Eu pegando o cara de fundo. Molecada, obviamente, esse vídeo foi uma brincadeira, tá? Foi mais ou menos uma paródia que eu fiz aqui com meus amigos, certo? Deixa eu ver se tá me pegando. Tá me gravando? Tá perfeito. Brincadeira, tá, moleca? Desse vídeo aqui, tá? Foi um vídeo bem irônico. Foi um vídeo mais, né? Não tô malicioso. Só pra vocês terem um vídeo aí mais descontraído. Um vídeo mais de comédia, tá ligado? Mas eu curti bastante. Curti bastante gravar esse tipo de vídeo mais descontraído, né? Um vídeo mais engraçado. Um vídeo mais quinto da série. Então vou começar a trazer mais. Começar a trazer mais esse tipo de vídeo aí. Me desculpem de novo pelo clickbait, certo? Só um clickbait desse nível para vocês clicarem nesse vídeo, tá bom? Obrigado por ter visto até o final. De novo, foi um vídeo de comédia, foi um vídeo de entretenimento. Garanta seu like. Obrigado por ter visto até o final. E foi um vídeo aí, Léo Vlogs mostrando sua pistola para os seus amigos. Então é isso, molecada. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau.